Vamos falar com os piscianos para finalizar o zodíaco? Vamos lá. A carta de peixes é a carta da lua. E essa carta da lua, ela determina que existe uma necessidade de crescimento perante a sua espiritualidade. É uma semana de evolução na espiritualidade. É uma semana de dons. A mediunidade vai estar em alta, a energia pessoal vai estar muito forte. Então, a mente, o coração, então você vai encontrar soluções para tudo aquilo que você quiser. Pisciana e pisciano. Agora, para as mulheres de peixes, cuidado. Vocês vão querer falar, 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 falar. E vai ser muita coisa. Então, isso vai ser muito legal. Eu adoro piscianas, eu adoro piscianos, então eu vou curtir muito. Mas elas vão falar, 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 falar. Quem tem ascendente em peixe também? Vai falar, 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 vai ser a semana de falar. Vai ser falar, falar, então presta atenção, hein? Boa semana para você, que é de peixe. E para você conviver com peixes. Falar. Mas a pisciana fala. O homem que devia falar mais, né? Mas ela já é tudo, então. Tá ali, aproveita. Boa semana para você de peixe. Brincadeiras à parte, ótima semana também. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto